Música Tá em casa, mas tudo falando que você não treina, poxa Música Já que estamos a passar aqui o trem pra mim pra Sara, acho que é aí Light, sem dor é mais caro Light, sem dor é mais caro Vamos lá, mas vamos fazer mais devagar? Vamos descer devagar e subir, Jorge Vai, 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 sem ficar vendo tudo, tá? Deixa a pena toda, a gente vai caminhar Já tá rápido, já devagar, já devagar Acho que acho Devagar, tá vendo? São os quadros, toda a parte internal da parede Você viu? Você viu? Aham Ele fecha no papel Isso Já vai, 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 vai Fim Talvez A tarde Não as perdi Não as perdi Tá bom pra ele Porra, ora Vagando É Vamos lá, vamos lá. 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 Três, quatro, sete. Última. Dez, quatro, quinta, quinta, poça, paixão. É, Valeria! Como é que tá? Tá aqui, tô que me engano. A história não, ainda tá com a lenda. Mas eu tenho essa característica ruim. eu tô tomando hormônio todo dia, de manhã, jejum, mas eu acho que faz é feio. Sim, vai fazer o peso, estamos recuando o queimando. Bora agora, recuo, bora? Recuo, bora. Eu dei também. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você tá achando que a Nutri vai deixar todo mundo bem no braço, tá? A Curte de doce? A Curte de doce? A Curte de doce? Mosque, a Curte de doce. Ce, a Curte de doce. O mato, a Curte de doce. O mato, a Curte de doce. Meni, um armoço. Supualidade. eu tô concentrando aqui eu tô assim ó compartilha essa dor comigo compartilha eu tento fazer essa conexão mas eu acho que eu tenho que melhorar esse lado meu vamos lá um pouquinho mais de empatia é cara eu tô tentando servir eu tomei até torta na cara hoje para ver se melhora a imagem muitas pessoas vão ficar felizes naquela torta e aí 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 a última série só mais você e zerou a bolsa molezinha a última série sem dor só mais uma aí acabou é desse jeito né cara só mais uma os outros não chegaram aí e 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 aí Tchau, tchau cara já deixa o like aí nesse vídeo porque a gente conseguiu o treino do Jack tá a gente não acabou ainda mais vergonha até final embora recuo bora 10 também para tentar lá em casa com desculpa falando que você não treina Poxa fala certo light não é barco light 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 e tem a surpresinha que vai crescer e subir fazendo passada e acabou não precisa de peso não precisa de peso gente não precisa de peso gente não precisa de peso gente eu vou sofrer agora isso que é amor eu quero ver o resultado fora isso a câmera man de hoje tá fazendo ele com o Jack a passadinha final para matar o trem minha perna tá bombinha já Deus do céu o dia que minha perna já tá dando eu não senti nada eu vou fazer umas aulas com o Léo depois para eu consegui conectar com as pessoas melhor que beleza que beleza o que você acha que é um barco não é bom Oh! Oh! Olha isso! Droga na minha mão em cima! Tá bom! Meu Deus! Olha ali! Boa! 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 Boa, guerreira! Ué! Tá achando que você foi melhor do que eu? Caraca, velho! Minha perna tá tremendo! Ó! Que treino, sabe? Que treino, Jack! Meu Deus! Light! 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 Mas não dá pra galera que tá em casa ter uma noção que dá pra treinar? Eu acho que deu uns 30 minutinhos, Jack! Entendeu? Um treino muito curtinho e com intensidade alta, peso do corpo, material de face a sério. Igual eu falei, quem não tiver peso, nem pra fazer a passada, pode fazer com uma mochila ou então com o peso do corpo mesmo, né? Põe um sapo de arroz na mochila, né? Dá pra improvisar! Então, sem desculpa, hein? Bom demais! Valeu demais pelo treino! Tamo jogo! Show demais! Sara, próximos treinos, quero ser comigo também! Você pode me intimar que eu venho! Pode deixar a galera curtir! E qual que é a meta de like? Tudo é assim agora! Fala assim, meta de like! Se curtir tem mais! Ah, não sei! Tem que ter noção! Pode ser, pode ser! 10 mil! Se o pessoal der 10 mil, a gente faz um treino de novo! E vai e posta tudo! Isso aí! Se der 10 mil likes, eu vou trazer um balde e vocês vão entender o porquê! Ai meu Deus! A safá tá embora depois dessa! É isso aí galerinha! Curte, compartilha, comenta! Chuva de likes! Beijos e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!